Um novo mangá do autor de Prophecy, vem aí, quer saber qual é? Se liga aí que eu vou te falar Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou trazer uma novidade, um lançamento do novo autor de Prophecy Mas, é claro, antes de eu falar, se inscreve no canal, já é inscrito, deixa um like e ajuda o canal Tetsuya Tsuitsui, que nome estranho né? Já lançou Prophecy aqui no Brasil, foi uma ótima obra Não sei se você conhece Prophecy, você tem que dar uma conferida Eu gostei bastante da história de Prophecy, me surpreendeu, achei com um plot bem legal E ele anunciou que dia 6 de dezembro estará lançando uma nova obra intitulada Noise Contará com 41 páginas do primeiro capítulo, incluindo algumas delas serão coloridas Será lançada na revista Grand Jump Não citei informações ainda sobre a história, apenas uma pequena frase sobre o que será A história será sobre uma vila que prospera em alta velocidade, a vila está em crescimento abundante Porém um dia um ruído estranho irá perturbar a vila pacífica Conhecendo as obras de Tetsuya Tsuitsui, posso te dizer que será uma obra com um baita de um suspense muito legal Inclusive ele tem uma outra obra que poderia ser trazida para o Brasil, que se chama Poison City Poison City tem um plot bem interessante, eu queria ler, depois que eu fui ler um pouquinho sobre essa nova obra dele Eu fui conhecer Poison City, que eu não conhecia, mas eu achei muito interessante E a história de Poison City é a seguinte Conta a história da cidade de Tóquio em 2020, sediando os Jogos Olímpicos, ou seja, com fatos reais né? Porém essa Tóquio de 2020 é extremamente autoritária com a censura Proibindo desde quadrinhos, mangás, videogames, tudo, tudo está sendo controlado pelo governo de Tóquio Não se pode publicar nada que eles não queiram Existem vários movimentos autoproclamados que controlam isso Não tem pessoas a favor do governo que controlam essa censura Impedindo que as pessoas tenham seu direito de liberdade E nessa história temos o autor, Miquino Rabino Que ele lança uma obra de terror ultra realista, intitulada Dark Walker Interessante né? E a abordagem da sua história terá consequências fatais Jogando no olho de um ciclone Pô, achei o plot muito legal, queria que essa obra viesse também Prophecy teve um sucesso legal no Brasil Queria que viesse sim Poison City Para depois vir essa nova obra chamada Noise Que eu também achei interessante, um barulho que Acaba com, né? Aqueles, quando você escuta barulho desconhecido Já pensam logo no que? Lá no Monstro de Lost Então, seria um mangá muito legal para vir para o Brasil Tomara que venha Poison City eu não conhecia, fiquei conhecido agora Quando fui pesquisar essa nova obra dele Então tomara que venha aqui para o Brasil Essa obra do Tetsuya Tsuitsui E você, gostaria de ver as continuações das obras do autor de Prophecy? Você gostou de Prophecy? Deixa nos comentários, eu quero saber o que você achou E fica ligado nos próximos vídeos Valeu por assistir E até a próxima Fui!